Meu nome é Vitor Romero e eu sou autor do trabalho Masculinidade Divergente, em entidades e experiências de grupos de homens bissexuais. Esse trabalho tem o objetivo de trazer uma luz sobre o conceito da bissexualidade como uma sexualidade legítima e como uma identidade sexual que rompe com o binarismo de orientação sexual e também como a subversão do construto sociosocial da masculinidade hegemônica. Em um primeiro momento, não há muitos trabalhos brasileiros sobre bissexualidade. A maioria está situado no norte global e são poucos traduzidos ou não são traduzidos para o português. Trabalho que foca sobre a bissexualidade masculina é ainda mais difícil de encontrar. A maioria fala sobre a bissexualidade feminina, graças à emergência do feminismo nos anos 80 que teve como consequência diversos estudos de mulheres sobre mulheres. Sobre a bissexualidade masculina, muitas vezes essa categoria está representada através da sigla homem que faz sexo com outros homens, uma sigla da saúde, ou eles são tangenciados em pesquisas para a população gay, inclusive quando fala da subversão da masculinidade. Uma parcela desses trabalhos realmente é da questão da saúde focando no vírus HIV-AIDS. Esse vírus ficou conhecido como a peste gay, então trouxe uma notoriedade para grupos não heterossexuais. E trouxe uma estigmatização aos homens bissexuais que ficaram conhecidos como ponte de HIV. Faziam sexo com outros homens, contraiam o vírus e depois faziam sexo com as mulheres, transmitindo o vírus. No trabalho, eu trago alguns caminhos que foram traçados anteriormente no campo do estudo da sexualidade. Eu cito Michel Foucault, Sigmund Freud, Judith Butler e a autora brasileira Regine Fachini, que trouxe um trabalho sobre o movimento LGBT+, dos anos 60 aos anos 90. O meu campo de trabalho se concentrou em um coletivo no grupo do Facebook. Eles tinham um site onde compartilhavam textos, tinha um coletivo presencial que ficava localizado na cidade de São Paulo, onde tinham encontros e também havia o grupo do Facebook. Com a pandemia do Covid, todas as entrevistas que eu realizei eram feitas por videochamadas. Foi escolhido esse grupo porque ele foi notado por mim que era um dos maiores grupos presentes na rede social. Com a autorização dos moderadores do grupo, eu postei um formulário sociodemográfico e eles respondiam algumas questões sobre a região onde moravam, se namoravam, o estado civil, qual o gênero deles, se gênero ou transexual, e como eles se identificavam em relação sexual. Podia ser tanto bissexual como pansexual ou polissexual, pois todas as identidades moram todos os estudantes, ou seja, se atraem por mais de um gênero. As entrevistas eram sempre estruturadas, mas, de acordo com o andamento das entrevistas, foram surgindo outras questões que pude explorar. A terceira sessão do meu trabalho trata sobre religiosidade e sexualidade, e isso foi um dos temas que eu não pensei em explorar. Algumas coisas comuns entre todos os entrevistados é que a entrada no Facebook foi de grande importância para os entrevistados, para se entender e se sentir acolhidos e compartilhar experiências. Muitas vezes eles não vinham a esse espaço em grupos de pessoas gays e não se sentiam confortáveis em trazer esse assunto em pessoas heterossexuais. Apesar da bissexualidade ser pouca retratada e não ter muita visibilidade, tem alguns estigmas, como promísticos, indecisos, e que não conseguiam manter um relacionamento monogâmico. A não monogamia realmente era aderida por alguns, mas foi uma maneira individual que eles encontraram para se relacionar e não como uma consequência da bissexualidade. A maioria também se sentia mais facilidade em se relacionar com homens gays, mas com mulheres sexuais era mais leve, por não ter esse medo de esconder a afetividade em pública. Porém, notavam uma resistência maior das mulheres heterossexuais em ficar com homens bissexuais. Isso me leva a pensar a forma como homens e mulheres são socializados sobre o conceito de gênero e da masculinidade demônica. E sobre a questão da religiosidade, as religiões de matriz africanas são mais receptivas a orientações sexuais que fogem da cis heteronormatividade, mas todos que eram religiosos eram de religiosidade de corrente cristã, católica, evangélica e protestante. O preconceito realmente se fez presente, mas eles encontraram um meio de contornar isso, ou seja, encontrando grupos LGBT mais religiosos no simples espaço, criando pastorais LGBT ou simplesmente vivendo a sexualidade e mantendo a fé independente do que é dito.